Seja bem-vindo a mais uma edição do CBA Vela News, o seu programa semanal sobre o universo da vela. E a gente já está chegando na vigésima edição, então fica de olho e acompanha o nosso próximo programa. E agora você vai poder conferir um pouquinho sobre o que está acontecendo dentro do nosso esporte, começando pelo Campeonato Mundial de Hobbycat 16, sediado na Flórida, nos Estados Unidos. Ele é um evento bem grande, que está contando com 504 atletas na disputa, representando 25 países diferentes. E para o Brasil, como não podia ser diferente, nós temos diversos atletas também levando a bandeira verde e amarela. Então parabéns e boa sorte para os atletas. E agora, como a gente está falando sobre o que está acontecendo dentro do nosso esporte, a gente não pode deixar de falar sobre os investimentos que a CBA Vela vem fazendo nos atletas de vela jovem. Então vocês vão conferir algumas imagens de uma clínica realizada no Porto de Charitas sobre a supervisão do Juan Ignace, o coordenador técnico de vela jovem da Confederação. Dá uma olhada. E aí E aí E aí E aí E aí Outra notícia que aconteceu recentemente é a eleição do Mário Martinez como novo Comodoro da BVO. Então não deixe de dar os parabéns para ele nos comentários também. E agora você vai poder conferir um pouquinho sobre o que vai acontecer dentro da nossa modalidade. Para você poder anotar na sua agenda e sempre conferir aqui no Cebevela News. O primeiro é o Campeonato Brasileiro da Classe Ding. Vai ser sediado no Clube Naval Charitas e começa dia 15 desse mês, novembro. Então não perca, anote na sua agenda e fique de olho nos resultados. Outra competição que promete muita disputa e adrenalina entre os melhores atletas do mundo é o Campeonato Mundial da Classe 49, 49er FX e NACRA 17. Que vai contar com atletas brasileiros representando o topo do esporte olímpico. Ele vai acontecer em Auckland, na Nova Zelândia, do dia 29 do 11 até o dia 8 de dezembro. Então não perca e prestigie os nossos atletas porque eles têm chance de vitória, hein? Outra competição que já está batendo na porta é a Seletiva Regional Olímpica, no Rio de Janeiro, Marina da Glória. Ela vai acontecer dos dias 25 ao dia 30 de novembro e vai contar com vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O Brasil já conquistou vaga na Classe Laser Standard e também no FIM, mas ainda não conquistou vaga no Laser Radial. Então vamos torcer para as nossas atletas irem bem, conquistarem essa vaga e também vamos torcer e prestigiar para os atletas que vão vir de toda a América Latina. Não perca a competição e a gente conta com sua presença. No início de dezembro também vamos ter um curso de técnicos nível 1, com aulas práticas e teóricas ministradas pelo Eduardo Silvestre. Ela vai acontecer no dia 2 ao dia 6 de dezembro na Marina Silvestre. Então busque mais informações no Instagram da CB Vela e marque presença, participe. Muito obrigado por acompanhar mais uma edição do CB Vela News. A Vela na palma da sua mão.